A CIDADE NO BRASIL 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 Se você gostou do que você gostou do que você gostou. Vocês estão começando por eu me envolver? Doncs, honra... Você está em torno de mim! Ai, ai! Eu não sei se você está atendendo! Osmães estão me enlaces, porque eu não vou... Estes comprov nossos reinos! Onde está, entrando eles, espere! Pega! Não pode! Tão a volta! Tão a volta! A volta que não vos escutam! Você está fazendo o que você está sentindo! Eu estou falando dele! Você está dizendo! Eu estou falando dele! Eu estou falando dele! Fui! Manoa! 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 Man Mas eu acho que não quero ver a minha vida. Só que eu não quero ver a minha vida. Há um abraço, óar e frágil, mas eu não quero ver. Eu, eu! Agora, quando eu faço, né? Eu acho que... Não posso deixar. Não posso deixar. Poder ficar em um dos. Bom, eu estou falando. Que eu falo. Pra conseguir... Nenhum produto vai dar, estou a próxima vez! Nenhum o dentro? Não tem nada mais. Você está em casa. Eu não sei. Eu posso te dar por mim. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada mais. Mas, você não tem que ser um nome. Mas, você não tem nada. Eu não tenho nada mais. Vocês não têm nada. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho um nome. Eu sou que esteja com a luz. Ele tem um grandeza. Faça como eu quero dizer. E eu quero dizer que eu vou me ajudar. Eu vou dizer que eu não estou dizendo. Eu vou dizer que eu estou dizendo. Eu quero dizer que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou dizendo. É isso aí. E aí Vá, vá, vá. Amém. 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 Eu não sei se você, mas eu não sei se você, mas eu não sei se você. Não, 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 não. Eu quero dizer que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. É isso mesmo? É isso mesmo, não tem hora que você faça. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu falo que, não tem uma coisa. Eu falo que eles estão fora. Eu falo que eles falam Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?